Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de te ver Li, ele, seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei um mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era roteiro e adorava dançar Praia, cinema, festinha, canta aí o de janeiro Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Quando flores não beijam em sua mão Se quer brincar, desescondendo o escurinho E você só pedir com o coração Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Quando flores não beijam em sua mão Se quer brincar, desescondendo o escurinho E você só pedir com o coração Te pedir com o coração Te pedir que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de te ver Li, li, li seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei um mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era amor e me adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá com dor, eu sou louco Tá com frio, eu sou calor Quando flores dão beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você só pediu com o coração Se tá com dor, eu sou louco Tá com frio, eu sou calor Quando flores dão beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você só pediu Só você, vai Se tá com dor, eu sou louco Tá com frio, eu sou calor Quando flores dão beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho É só pediu com o coração Se tá com dor, eu sou louco Tá com frio, eu sou calor Quando flores dão beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você só pediu com o coração